E agora caso Flor de Lis, a filha da deputada federal afirmou em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que pagou 5 mil reais pela morte do pastor Anderson do Carmo. Simone dos Santos Rodrigues, que está presa, é filha biológica de Flor de Lis e foi ouvida pelo Conselho de Ética por videoconferência. Ela afirmou que deu 5 mil reais à irmã Marzi Teixeira, filha adotiva de Flor de Lis e de Anderson do Carmo, para que o pastor fosse assassinado. Ela disse que era assediada e ameaçada pelo pastor. O desespero, infelizmente, é o único dinheiro que eu tinha, que era 5 mil reais, eu peguei e falei Marzi, você também está sofrendo, ele era uma pessoa que fazia muito bem para a minha mãe, mas para todos da casa ele não era uma pessoa boa. Simone disse que a mãe não sabia do plano para matar Anderson. Ela não sabia de nada, ela não tinha ciência nenhuma de nada que estava acontecendo. O processo em andamento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pode levar à cassação do mandato da parlamentar. Flor de Lis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido. Flor de Lis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandato 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 do Rio de Janeiro. Obrigado.